Hello! Tudo bem com você, minha amiga? Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou o Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, se você não se inscreveu ainda, não é inscrita, para! Paga tudo e se inscreva agora, ative o sininho, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo no canal e você ativando o sininho, você vai receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal. Combinado? Outra coisa importantíssima, minha amiga, nunca esqueça de deixar um like aqui pra mim, se você gostou da dica, se você gostou do vídeo, porque ele é muito importante pra mim. Pra você ele não vale nada, ele é gratuito, é só pôr o dedinho ali, mais nada, não vai te custar nada. Mas pra mim, amiga, ele vale muito, então sempre deixa um gostei, tá bom? E compartilha esse vídeo lá nos grupos que você participa, com as suas amigas e deixe seus comentários. Eu adoro, eu amo responder as suas perguntas, tá bom, minha amiga? Então, faça isso que vai ajudar muito a amiga aqui, tá bom? Brigadão mesmo! A dica de hoje, minhas amadas amigas queridas, é este chaveiro aqui, ó. Que lindo! Tá vendo? De uma flor de feltro, charmosíssima, linda, né? Linda esse chaveiro! Você pode dar de presente no dia das mães, dia da mulher, vender, que é muito bom, né amiga? Muito bom mesmo! Bom, muito legal! Só que antes do passo a passo, eu quero falar com você, minha amiga iniciante, que tá começando agora e falar, ai Débora, eu faço as suas peças que você ensina, capricho, faço tudo bonitinho, mas infelizmente não consigo vender. Acabou, amiga? Acabou que eu vou te dar um presente bem bacana, que é um mini curso com 8 aulas com a Carinhoto. Ela é sensacional, ela ensina mesmo, é bem legal e eu vou dar ele de presente pra você, tá bom? Só que primeiro, vamos assistir o passo a passo desse chaveirinho aqui, que lá no final do vídeo eu vou te ensinar como receber. Combinado? Então, sem muitas delongas, bora ao passo a passo! Vamos dar início a mais o passo a passo de hoje, que é o nosso chaveiro com flor de feltro. Bom, o molde eu vou deixar lá no meu blog, vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo, é grátis, vai lá no blog e acesse, tá bom? Muito bem! Depois que você imprimiu o seu molde, vai riscar no feltro e vamos riscar 6 vezes na flor maior e 3 vezes na flor menor, na média, e 3 vezes na flor menor, em verde, tá? E a cépula, ok? Vamos precisar de cola, de silicone, cola quente, tesoura, vamos precisar de fio encerado ou cordão, rabo de gato, de 50 centímetros cada, vamos precisar de uma argolinha de chaveiro e algumas pérolazinhas pra enfeitar, correto? Muito bem, separando nossos materiais, já cortei o meu feltro, tá vendo? Ó, 6 flores maiores, vamos iniciar por elas. Bom, uma você vai deixar separada e as outras 5 nós vamos dobrar no meio e dobrar novamente, tá vendo? Só que antes de dobrar, vamos colocar um pinguinho de cola, cola quente por dentro, ó, no meio, tá vendo? Dobra no meio, depois passa mais um pinguinho de cola e dobra novamente. Nós vamos fazer isso, amiga, com 5 pétalas, tá bom? Ó, vai ficar assim. A sexta pétala, nós vamos colocar essas outras, é, pétalas dobradas, tá vendo? Ó, como eu estou fazendo no vídeo. Vamos fazer novamente, um pinguinho de cola no meio, dobra, mais um pinguinho, dobra novamente. E cola na base, ó, tá vendo? Nós vamos fazer isso 4 vezes, ó. Vai ficar, vai ficando assim, olha que linda, tá vendo? Bem fácil, né? Aqui em tapétala, nós vamos fazer o miolinho dessa flor. Nós vamos fazer diferente, vamos dobrar no meio, dobrar e dobrar de novo, tá vendo? Aí sim, você vai passar um pinguinho de cola pra unir, tá vendo? Ó, vai ficar um miolinho, ó, que legal. Agora, vamos cortar um pedacinho da pontinha pra gente colar no centro da nossa flor. Aí, você passa bastante cola em volta e cola no centro, ó, tá vendo? Já está feito o nosso miolinho e a nossa flor já está pronta. Ó, você aperta bem pra ficar juntinho e a nossa flor já está pronta. Olha que linda que ela ficou. Você pode usar ela desse jeito em qualquer peça do seu artesanato, tá, minha amiga? Você pode fazer de vários tamanhos. Bom, vamos reservar. Agora, vamos pegar os nossos dois fios de 50 cm, nosso fio ou nosso cordão, o que você tiver aí, tá? Vamos unir eles bem direitinho, ponta a ponta. Vamos achar o meio dele, tá vendo? Mede direitinho, unir direitinho todos eles pra não ficar torto. Aí, depois de todo mundo junto, vamos pegar a nossa argolinha de chaveiro. Vamos passar por dentro dele, tá vendo, ó? Passar por dentro da argolinha. E depois, nós vamos passar por dentro do fio, ó. Os quatro fios, ó. Tá vendo? E puxa. Já deu um nozinho, tá? Agora, os dois dedinhos abaixo. Quer ver, ó? Vou mostrar pra você. Os dois dedinhos abaixo, você vai dar outro nozinho. Tá vendo, ó? Pra dar um charme isso, tá bom? Deu um nozinho. Simples, né? Nós vamos pegar a nossa flor e vamos colar esse cordão por trás dela. Ó. Deixa o cordãozinho, o nozinho um pouquinho pra cima da flor, pra ele aparecer. Aí, vamos passar cola quente. Tá vendo? E vamos colocar a sépala. A sépala você vai cortar na cor verde, tá vendo, ó? Que isso vai dar o acabamento da nossa flor e colar ao mesmo tempo o cordão do chaveiro, ó. Bem legal, né, amiga? Dá pra você fazer muitos desses chaveiros e vender. Olha que legal. Bom, feito isso, agora nós vamos fazer três rosinhas. Nós temos aí quatro fios, mas nós vamos fazer três rosinhas. Vamos pegar a florzinha verde e vamos dar um picotinho bem pequeno no meio e vamos passar o cordão. Tá vendo, ó? Vamos passar o cordão nesse cortinho e vamos dar um nó. Dando esse nozinho, tá vendo? Nós vamos pegar uma florzinha, tá? Demos um nozinho. Vamos pegar uma florzinha apenas e vamos colar no meio, igual a gente fez na grande, tá vendo? Ó, pinguinho de cola, cola no meio. Agora vamos pegar esse nozinho, tá vendo, ó? Vamos dar um pinguinho de cola e vamos pôr o nozinho ali, ó. E vamos colar. Tá vendo? Ó, cola. Agora nós vamos dobrar novamente, igual a gente fez o miolinho e colar, tá? Essa parte vai ser igual o miolinho, vai ser um botãozinho, na verdade, tá? Agora nós vamos pegar o verdinho, a folhinha verde e vamos dando um pinguinho de cola e vamos colando no nosso botãozinho. Ó, olha que gracinha. Vai colando e isso vai dar o acabamento do botão. Tá vendo? Então você vai pingando um pouquinho de cola em cada voltinha dessa flor. E vai colocando, vai apertando, tá vendo? Pra fazer o acabamento. Bem fácil, né amiga? Não entendeu, volta o vídeo, mas tá bem clara a explicação. E tá pronto o nosso botãozinho de flor, olha. Vamos fazer isso três vezes, ok? Ó, que graça. Ficou bem legal, bem facinho, né? Então você vai pegar e fazer isso três vezes e deixar um cordãozinho sem fazer. Tá vendo? Fácil, 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 fácil. Bom, agora eu vou fazer a segunda flor, tá vendo? Dá um nozinho. Pronto. Fiz as três. Bem fácil. Se você não entendeu, volta o vídeo que você vai entender. Agora a quarta... O quarto cordão, nós vamos colocar as pedrinhas, as pérolazinhas, tá? Eu coloquei uma pérola, uma gotinha transparente e outra pérola. Aí você vai fazer conforme o seu gosto, tá bom amiga? E dá um nozinho e tá pronto o nosso chaveiro. Que graça, que lindo que ficou. Eu amei. E esse daí vai pro meu chaveiro da minha motinho, com certeza. Bem lindo, né? Então amiga, você pode fazer vários desse e presentear alguém da sua família ou vender, com certeza. Olha que charme que ficou. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um like aqui pra mim. Eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau. Muito lindo, né? Esse chaveiro. Eu tô apaixonada por ele. Esse aqui vai ficar pra mim. Vou colocar nas minhas chaves, na minha moto, que eu tenho uma motinho. E é nela, é nela que eu vou colocar, ó. Que lindo. Fácil de fazer, né amiga? Então faça muitos aí e venda, hein? E também, se você fizer, posta lá no nosso grupo, que eu quero ver também o trabalho de vocês, tá bom? Bom, Debbie, como é que faz pra receber esse tal minicurso aí, de 8 aulas da Carinhoto? Simples. Basta, vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, o link do meu WhatsApp, tá? Você vai clicar lá, vai abrir, deixa o seu nome e fala, Debbie, vim do seu canal, quero ganhar o minicurso. Pronto. Assim que eu ver sua mensagem, eu já te envio o minicurso. Caso a Debbie aqui demore um pouquinho, tem um pouquinho de paciência, amiga, porque eu devo estar tarefada, fazendo vídeos, editando, enfim, fazendo alguma coisa. Mas assim que eu botar o olhinho lá na sua mensagem, eu já te envio, combinado? Então é só isso. Só você clicar no link que eu vou deixar aqui, abrir e falar que você veio do meu canal. Só isso. Aí você vai amar esse curso, tenho certeza, tá bom? Então, um beijo no seu coração e eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau! Tchau!